Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noem, desejou Samaral Hateten, processo de orçamento do Adésimo, se ela lhe hússia e o Parlamento Nacional, também leis estão financeiras, for da Lomba Governo ato processar. Arão Noem, moça afirma, execução orçamento batida na reunião de Rua São Luís em Sianê, a 15% do aluno de Sinhat, considera suficiente ou na Tamba Durante-Nê, quase lá e a governação idem a que executa no orçamento do 100%, importante-lhe um balanço entre a execução e o resultado, implementação, programa ou qualidade. Ainda é duas décimas, também reflete o orçamento de Nancoto, o importante é que lhe hússia duas décimas por mês. Dentro de janeiro, o governo é competente, mas se lhe hússia, o Parlamento decide. O saldo do orçamento se hússia, se ela precisa, em forma de publicar esse decreto, o governo aprova e depois se implementa. Se ela hússia, ela tem o pedido para o Parlamento autoriza para votar. Mas normalmente, o fundo de reserva, ela hússia por volta de 200 milhões, sempre hússia. O Estado morre, ela tem o cofre, ela tem o mambo. Quando menos orçamento, quando tu não toma, 200 milhões, o governo tem o pedido para o levantamento do povo, para ela, ela tem o cofre. Mas, não é, mas, já estão durante o ano. O orçamento do décimo, o oitavo governo constitucional, aprova-lhe o conselho ministro e a lorança no centro do fulano, o montante de milhão atos e da recém. O governo aplica o regime do orçamento do décimo, também o orçamento geral do Estado, que toma vigor e a início de financiar o União, no regime do décimo, o modo ato permite-te, para a atividade normal do Estado do União. Enquanto o propósito do orçamento geral do Estado do Fundo, o montante de bilhão e da ponta atos nem nulo recém o alo, da da União discute a fase de generalidade. E, na quarta-feira, o orçamento geral do Estado do Fulano, Fátima Pereira, Elugaio, Diamen.